Olá, ótima terça-feira pra você. O governo de Segip inicia hoje a entrega dos cartões do programa Mão Amiga Laranja. O benefício de mil reais será destinado aos trabalhadores de 14 municípios durante o período de entre safra do cultivo da fruta. O pagamento da primeira parcela acontece no próximo dia 30 deste mês. E tem mais oportunidade de emprego, hein? É que a Fundate anunciou 35 vagas distribuídas em diversas áreas profissionais. Quem estiver interessado, basta preencher os pré-requisitos do processo seletivo e cadastrar o currículo na sede da Fundate, que fica localizada no calçadão da Rua João Pessoa. Faltam apenas três dias para a Black Friday e as promoções já estão a todo vapor. Para ajudar os consumidores do Estado, o Procon divulgou uma pesquisa de preços com os itens mais procurados neste ano. Quer conferir a tabela completa? Acesse a 8se.com e fique bem informado com as notícias de Segip, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.